A gente tem como prioridade reduzir o custo de vida, está muito caro viver no Rio de Janeiro, precisa tornar a vida mais barata, garantir direitos, e isso significa garantir educação, saúde, segurança, ter um projeto de gestão no meio ambiente, recuperar as finanças públicas e ter uma outra política de segurança, que substitua a lógica do confronto pela lógica da inteligência. Essas são as prioridades básicas do nosso projeto de governo. A gente vai recuperar as finanças públicas do estado do Rio de Janeiro se a gente estimular a economia, e tem que estimular a economia nos setores corretos. Estimular, por exemplo, o setor de tecnologia da informação, da produção audiovisual, da indústria de medicamentos, que é altamente incorporadora de inovação, ciência e tecnologia, são elementos fundamentais. Então é preciso ter política de investimento, é preciso ter política de financiamento, dar um papel para as agências de fomento, ter uma política para as agências também de ciência e tecnologia, das universidades, institutos federais e da Faietec, isso fazendo com que seja uma questão integrada, possa estimular a economia, gerar trabalho digno e distribuir renda. Ou seja, não tem um governo que tenha o mínimo planejamento sem que você tenha, de fato, um investimento em tecnologia da informação para integrar os diversos órgãos, as diversas secretarias. Nós temos hoje uma carreira, a carreira dos gestores públicos que defendem isso claramente, para que a gente possa ter, inclusive, saber o que está acontecendo em cada secretaria, fazer com que os ajustes sejam feitos para os rumos do projeto político que a gente tem para implementar. É fundamental que o governo incorpore tecnologia da informação em todos os seus processos de gestão. Além disso, na perspectiva de desburocratizar, é preciso digitalizar os processos de governo. E aí é óbvio, criar software, aplicativos, equipamentos que possam contribuir para esta ideia geral de ter um planejamento como prática, de ter a transparência como regra e a participação popular como método. Recuperar as finanças públicas, gerando um trabalho digno e distribuindo renda. Portanto, isso só vai recuperar as finanças públicas e se estimular e colocar a economia para rodar. Eu saio daqui muito feliz, tendo aprendido muito, como candidato e como professor de História, sobre a importância desse setor para a economia e para a gestão pública do Estado do Rio de Janeiro.